Muito bem, senhoras e senhores, de volta com o TVC Agora, como de costume, neste quadro, Pulseira de Prata e as Ocorrências Policiais. Veja só a história que irei te contar. Saiu lá de Pontaporã, município de Mato Grosso do Sul, que faz a divisa com Pedro Juan Cabaleiro, cidade do Paraguai. Conhece, Natan? Conhece já Pedro Juan Cabaleiro? Oh, cuidado, hein? Uma belíssima cidade, por sinal, onde você pode comprar produtos importados, né? Com preço baixo, já que o Paraguai não tem essa tributação como tem no Brasil. Mas, mas, senhoras e senhores, eis que ele não quis comprar produtos importados, muito menos perfumes. Olha que perfume lá também é barato. E comprou, adivinha? Eita, dona Mari Verdana. É, Mari Verdana. Comprou a erva do capeta. E aí, queridão, transitando no Mato Grosso do Sul, no solo brasileiro, é crime. Estava indo pra São Paulo. E quem prendeu? A Polícia Rodoviária Federal. Ao vivo comigo, Alfredo Neto, que vai contar mais detalhes dessa peripécia. Alfredo, muito bom dia. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Então, Israel, história estranha. O cara mora ali do lado da divisa com o país do Paraguai, onde as coisas são muito mais vantajosas financeiramente. Deu a desculpa para os policiais rodoviários federais que estavam indo pra São Paulo comprar produtos pra revender lá em Ponta Purã. História essa que não passou desapercebido ali pelos policiais que fizeram a revista no veículo e conseguiram localizar 25 quilos de maconha escondidos numa caixa de som. Droga essa que seria levada para a capital paulista. A partir desse momento, o cidadão ficou quieto, não quis conversar mais com os policiais, deixou de dar ali a ajuda aos agentes por conta do flagrante sido feito com o mesmo. Homem-is que recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia Federal aqui de 3 agosto. Foi levado pra DEPAC, na verdade, né? Ali na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde ele foi autuado, preso em flagrante por tráfico de drogas e esse material entregue para a Polícia Civil, que já abriu o inquérito junto com a Polícia Federal para investigar o caso. O caso é que vai ser coordenado pelas duas delegacias, a PF, pra fazer a investigação no ângulo geral e a Polícia Civil no ângulo estadual aí com a colaboração da Polícia de Ponta Purã pra descobrir quem são os vendedores desse entorpecente e quem seria o destinatário na capital paulista que iria receber essa droga e seria levada pra lá e distribuída nas bocas de fumo Israel.